E aí galera, estamos aqui pra agradecer a indicação ao Prêmio Jovem Brasileiro, de fuder, contamos com todos vocês pra votar, a votação começa no site, é aqui, é aqui que é fã? Tô meio fio dentro Tá, quem quiser votar na Banda Marília Gabriela pode votar aqui, tá aqui aparecendo pra vocês, e a gente vai botar uns letters aqui também, eu não sei exatamente o que, mas Levi, coloca alguma porra aqui pra aparecer Obrigado galera, valeu, os fãs da MG são os melhores fãs do mundo, vote lá, Banda Marília Gabriela, Paulão MG e hashtag Manu Gavassi, nosso chaveirinho, tamo junto, valeu!